Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ensinar a vocês como descobrir se sua cadela ficou grávida ou não, tá? Só que antes, pessoal, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, por favor, se inscrevam aí, dê aquele joinha e se puder compartilha com um amigo. Eu vi que tem muita gente que assiste aqui os vídeos do canal, mas não é inscrito, então tem que se inscrever, tem que ativar o sininho de notificações. O próximo vídeo a Dani vai colocar uma receitinha que ficou muito bacana que a gente já gravou, é sempre divertido quando eu gravo com ela, então se você não se inscrever você vai perder esse vídeo, tá? Bom, já vou começando a falar aqui pra vocês que se por acaso sua cadelinha acasalou sem a sua permissão, foi um descuido que você teve e você viu que ela ficou grudada, literalmente grudada com machinho, pelo menos 5 minutos, então há uma chance enorme dela estar grávida, tá? Mais de 95% de chance dela engravidar, porque as cadelas são muito férteis e principalmente as cadelas novas. Agora, se você colocou pra acasalar, de propósito, né, porque você quer ter netinhos aí em casa e colocou uns 3 ou 4 dias, anote o primeiro, pelo menos o primeiro e o último dia que você acasalou, que vai ser muito importante pra saber se ela tá grávida e também pra te ajudar na hora do parto. Nos primeiros dias, pessoal, é muito difícil a gente descobrir, né, se a cadelinha engravidou. A gente não vê muita coisa, a cadelinha não faz barriguinha, a única coisa que as pessoas percebem é o aumento na tetinha, né, algumas cadelas ficam com essa tetinha maior depois dos 20 dias. Só que é muito importante também não confundir com aquele aumento que tem já no cio, né, o cio na cadela já faz ela ficar com a tetinha mais saliente, mais rosadinha, né. Algumas cadelas que já pariram ou cadelas que já entraram no cio muitas vezes, aí é mais fácil que você pode comparar. Você olha e fala, não, essa tetinha aí ela costuma ter no cio mesmo, então não é de gravidez não. Aí aparece uma teta maior, você já sabe, não, essa daí tá maior, tá mais inchadinha, às vezes vem com uma coloração mais escura, então aí fica mais fácil. A mesma coisa serve pro inchaço da vulva. O próprio cio deixa a vulva maior, né, até pra facilitar no acasalamento, mas tem algumas cadelas que quando ficam grávidas permanecem com essa vulva inchada por muito tempo. Então você vê que passou o cio, passou o sangramento, passou a fase de ovulação e a cadela não volta a ficar com a vulva normal, então é bem provável que ela esteja grávida. Sobre o volume na barriguinha, você não vai perceber, até os 30 dias é muito difícil, tem que ter um olho muito clínico pra perceber, principalmente se a cadela tiver, assim, um abdômen maior, já foi uma cadela mais gordinha, aí você não percebe mesmo. O que você vai perceber antes é uma falta de apetite. As cadelas, às vezes, quando vão com 20 dias de gravidez, elas perdem um pouco o apetite. Eu tenho cadelas aqui que chegam a vomitar, ficam um pouco mais enjoada, né? E aí a gente já começa a notar, como a gente fez o acasalamento ou a inseminação, a gente já começa a notar que deu certo, porque ela já está com uma mudança de comportamento nesse apetite. Aí ela volta a comer melhor, às vezes até o dobro, quando ela tem uns 40 dias, você vai ver que o apetite aumenta muito. E já nesse período de 40, 45 dias, aí você vai perceber um volume muito grande na barriga. Cadelinhas magra e menores é mais fácil pra gente descobrir, porque a gente já percebe esse volume. Cadelinhas mais gordinhas e maiores, assim, fica um pouco mais difícil. Você vai percebendo mesmo lá nas três últimas semanas, né? Ou nas duas últimas semanas, que aí ela ganha um volume de barriga muito rápido e muito maior. Agora, é lógico que tem cadelas que, quando é engravido de um único filhote ou de dois filhotinhos, quase não faz barriga. Então, por isso também que o volume na barriga, em alguns casos, não ajuda muito. Então, é um somatório de tudo isso que eu estou citando aqui. E algumas cadelinhas mais magrinhas, eu levanto assim como se fosse fazer uma tose higiênica. Nesse caso aqui é o machinho, que está aqui comigo enquanto eu gravo com vocês. Mas, se fosse uma fêmea, eu levantaria assim, né? Como se fosse fazer uma tose higiênica. E aí eu percebo que cai um volume aqui pro cantinho e fica uma bolinha aqui. E a barriga também fica um pouco mais durinha. Então, se você está acostumado a palpar o abdômen da sua cadela, se ela estiver grávida, você vai notar uma diferença, um abdômen mais rígido, né? Mais durinho. E um pequeno volume quando você deixa ela assim, em duas patas. Pra você ter total certeza se ela está grávida ou não, com 30, 35 dias, você pode fazer uma ultra ou um raio-x. Que aí você vai saber se está tudo ok. O veterinário também vai te orientar sobre as medidas que você tem que tomar. É muito provável que você tenha que aumentar a quantidade de ração e a quantidade de vezes que esse animal vai comer no dia. Pode mudar a alimentação, né? De acordo com o que o veterinário te passar. Pode mudar a própria ração. Às vezes a gente muda até pra ração de filhote, porque tem mais nutrientes, tem mais proteína. E a cadela, como vai estar desenvolvendo filhotinhos dentro dela, ela precisa de uma alimentação mais rica em nutrientes pra poder ter esse suporte. Na ultra, você é capaz de saber a quantidade de filhotes, batimento cardíaco, se está tudo bem com a gestação, se está tudo bem com os bebezinhos. O que não dá pra saber na ultra é sobre o sexo dos filhotes. Não tem como descobrir quantos machos têm, quantas fêmeas têm. E às vezes também, quando tem um número de filhotes muito grande, 5, 6, 7 filhotes, eles podem ficar assim um por cima do outro, né? Sobrepostos. E o veterinário pode confundir, pode dar um número que não é tão exato assim. Mas já vai te ajudar muito, porque na hora do parto, se você tiver uma noção de quantos filhotes tem, você não vai, por exemplo, abandonar ali sua cadela achando que acabou e aí, depois de uma hora, duas horas, vem um outro filhotinho de surpresa. Você vai ficar até o final, né? Já tendo certeza que acabou mesmo, que não tem mais filhotinho nenhum dentro da barriga dela e que está tudo ok. Depois dos 30, 35 dias, 40 dias, algumas cadelas também mudam bastante o comportamento. Algumas ficam muito quietinhas, tem algumas aqui que ficam mais deitadas, como se estivessem se poupando, né? Economizando energia. E outras ficam assim, como se estivessem mais deprimidinhas, ou até mais agressivas, mais ciumentas. É porque é como se fosse um instinto protetor. Ela quer proteger a barriguinha dela, quer proteger os filhotes. Então, qualquer animal que chega para brincar com ela, já não aceita mais as brincadeiras. Por isso que ela fica um pouco mais arredia, mais desconfiada, né? Um pouquinho mais agressiva com os outros cães, como uma proteção mesmo. No finalzinho também da gestação, você vai ver que as tetinhas aí sim, já estão bem alteradas, bem volumosas, porque ela já começa a ganhar uma glândula mamária mesmo. Já começam a ficar mais inchadinhas, já para a produção mesmo de leite. E também há um líquido saindo da vulva, um líquido mais grossinho, mais espesso, como se fosse um corrimentozinho, mais assim, transparente. Isso é bem característico em cadelas que já estão mais para o finalzinho, com 50 dias, 55 dias. Então, isso também é um sinal de que está próximo para ela ganhar os filhotinhos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir aqui com esse garotão, Joaquim. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por deixar vários comentários aí no vídeo. A gente fica lendo. De vez em quando eu recebo aqui várias notificações de vocês comentando em outros vídeos nossos. Muita gente chegando agora. Se você chegou agora, se inscreve aí. Dá uma olhada no acervo de vídeos que a gente tem muita dica bacana, tá? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!